Hum, a novela Império é um dos maiores sucessos da TV brasileira nos últimos anos. E claro, muita gente quer saber um pouco mais sobre a vida dos atores. Nesse vídeo, você vai conferir os atores que são gays, lésbicas, bissexuais e claro, os que não são, mas que enfrentam algumas fofocas. Foco social começando. Vamos começar essa história de atores de Império, que são gays, lésbicas, bissexuais e claro, também os que não são, com o ator Carmo Della Vecchia. Ele deu vida a Maurílio, um certo vilão nessa história, um cara bem complicado pra chamá-lo de amigo. Na vida pessoal, o Carmo é casado desde 2005 com o escritor de novelas João Emanuel Carneiro. Mas, nem se preocupe, não foi por isso que ele está nessa história, já que João escreveu novelas como Da Cor do Pecado, A Favorita, Avenida Brasil e não participou de Império. Felicidades, claro, pra o casal, muitos anos de vida, eles que já adotaram uma criança. Dani Barros, a alohane, a trambiqueira de Império, pegou todo mundo de surpresa em julho de 2021, quando revelou, não para os amigos, mas para o público, que é casada. Isso mesmo, casada com a psicoterapeuta Juliana Machado. Nas redes sociais, a atriz que está com 48 anos fez questão de dizer Que sorte a minha caminhará ao seu lado, tem sido cada vez melhor. Você me ensina tanto, amo nossa família e quero que ela cresça mais e mais. Desejo muito amor pra você, que Santo Antônio nos proteja com esse amor pra sempre. Felicidades pro casal. Felicidades também pra outro casal, dessa vez pro Fernando e pra Cristina? Não, pra o Heron Cordeiro e pro seu namorado, o também ator Rodrigo Volzan. Bom, até 2021, pouca gente sabia que o Heron é gay. E ele resolveu assumir, em 2021, novos tempos, novas conquistas, que já está com o Rodrigo há um bom tempo. Nas redes sociais, ele postou as primeiras fotos ao lado do namorado, com o que ele aproveita pra chamá-lo de Meu Peixe. E aí, como será acordar com alguém do seu lado, dizendo Bom dia, meu peixe. Vamos lá, a lista segue com a atriz Laís Pinho, que fez sucesso na TV brasileira, na temporada de 2013, em Malhação, como Micaela. Ela voltou em 2015 e deu vida a Noely, sua personagem em Império. Em 2020, também aproveitou as redes sociais pra declarar todo o seu amor a sua então namorada, a advogada Natália Tavares. Minha melhor versão é com você ao meu lado, postou ela. Amor meu, que sorte eu tenho. Bom, tempos depois, dizem que a Laís não contou pra Record que ela era lésbica. Criou uma certa polêmica nas redes sociais. Ela disse que nunca precisou revelar isso pra ninguém. Já a atriz Maria Ribeiro, que deu vida a Daniele em Império, tem uma opinião que gera polêmica entre muita gente aqui nas redes sociais. Ela, que já namorou ninguém menos que o galã Fábio Assunção, diz o seguinte E aí, você que é hétero, se diz hétero, tá vendo esse vídeo? Concorda com a Maria Ribeiro? Quem também tá nessa lista e tá em várias outras, é a atriz Nanda Costa, que é casada com o Lan Lan desde 2019 E deu vida a Tuane em Império. Bom, como muita gente sabe, Ela já faz um bom tempo que resolveu se assumir. Em 2021 ficou grávida e tá chegando as filinhas ou os filhinhos da Nanda Costa Pra felicidade geral de muita gente que acha ela uma das mais competentes e lindas atrizes do Brasil Já há muito tempo. Felicidades, claro, pro casal. A Rosângela é mãe de uma filha na vida real, lésbica e também é super feliz com isso. Na novela Império, o personagem Luciano, que ganhou vida através do ator Iago Machado, foi adotado por Xana, o Ailton Graça e a Naná, Viviane Araújo. Na vida pessoal, ele diz que perdeu vários trabalhos depois que se assumiu gay. Recebeu apoio da família, recebeu apoio dos amigos, Mas realmente, o tempo passou e ele não voltou mais a atuar na TV brasileira. Será que preconceito enrustido nessa história? Sim ou não? O que é que você acha pra um ator que fez várias novelas não voltar mais à TV brasileira? Também tem os que acham que todo mundo é bissexual. No caso, a Regina Duarte. Ela deu uma entrevista anos atrás à revista Veja e concorda com a Maria Ribeiro. A Regina Duarte, aparentemente ou publicamente, nunca ficou com mulher. Mas ela acha que todo ser humano tem um quê de bissexual, mas que as pessoas preferem não assumir. Regina, que é uma mulher tradicional e tem posicionamento, sorte, sobre vários assuntos, Dizer que todo ser humano, ou a maioria deles, são bissexuais, deixa muita gente com o quê de polêmica pra desabafar. Você concorda com a Regina e com a Maria Ribeiro? Todo mundo tem um pouco de bissexual? Sim ou não? Também tem nessa história os que não são. Por que eu trouxe pra essa lista? Porque já teve algumas fofocas sobre a Adriana Biroli, que deu vida a Maria Marta na primeira fase de Império e na segunda fase deu vida a Amanda. Bom, a Adriana foi casada por sete anos com um diretor de TV, quietinha, caladinha, trabalhando lá na TV, e muita gente depois fofocou sobre ela ser lésbica. Ela foi às redes sociais, deu entrevista, falando que ela poderia sim ficar com a mulher, mas que isso ainda, até que esse vídeo foi gravado, não aconteceu. Se acontecer, ela disse que vai ser feliz e vai se entregar à relação. Podemos classificar como bissexual? Bom, já o Ailton Graça deu vida a Shana Summer, e ele fez tão bem esse papel, que muita gente acreditou que na vida real ele era gay. Na verdade, o Ailton nunca foi gay. Ele tem esposa e tem filhos. Ele é casado com a Katia Nayane, e é feliz já desde o ano 2000. 21 anos de casado. Mas que a atuação do Ailton Graça foi muito, mas muito boa, foi sim, e que se levantou essa suspeita do público, é a comprovação de que o papel dele foi muito bem executado. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, compartilha. Ouve a trilha sonora desse vídeo aqui no primeiro link na descrição, as músicas do Ploco Social. Mas não esquece, por favor, não esquece. Curte, comenta, compartilha. Ploco Social, um beijão. Tchau, tchau.